Através do Decreto Municipal 94-2022, a Prefeitura de Chapada dos Guimarães estabeleceu como será o expediente do Poder Público Municipal durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo dia 20. No dia 24 de novembro, data em que o Brasil estreia no Mundial jogando contra a Sérvia, o expediente na Prefeitura será das 8 da manhã ao meio-dia. O jogo ocorre às 3 da tarde, no horário de Mato Grosso. No dia 28, quando a seleção enfrenta a Suíça, os servidores públicos trabalharão das 8 às 11 da manhã. O jogo ocorre ao meio-dia. E no dia 2 de dezembro, quando o Brasil enfrenta Camarões, o expediente será das 8 ao meio-dia, visto que a partida de futebol será às 3 da tarde. O horário de expediente nos demais Jogos da Seleção Brasileira de Futebol será informado à medida que a equipe for se classificando para as fases seguintes da Copa do Mundo. Esse horário diferenciado de funcionamento não se aplica às unidades e aos serviços considerados essenciais, que por sua natureza não podem ser paralisados ou interrompidos, como é o caso da saúde, da coleta de lixo e do fornecimento de água. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.